Música Foi na dificuldade que a Simone decidiu começar a empreender. Com muita força de vontade, criou seu próprio negócio há oito anos. Ela começou a produzir roupas de banho para vender a domicílio. Em 2016 eu me vi fora do mercado de trabalho e eu precisava me recolocar financeiramente para continuar mantendo minha casa, sustentando minha filha. E foi quando eu nasci uma empreendedora, virei uma empreendedora. E eu comprava retalhos de tecidos, recortava em casa com moldes prontos, terceirizava a costura nas costureiras e saía a vender essas roupas prontas de sacola, de porta em porta. Com o passar do tempo, as vendas foram aumentando e o sucesso foi grande. As sacolas deram espaço a quatro lojas próprias, um momento que ela recorda com muito carinho. Quando eu fiz a minha primeira lojinha aqui, eu atendia sob encomenda. Então eu fazia sob medida o biquíni exclusivo para cada pessoa, né? Que me trouxe propriedade de criar uma modelagem que atende todos os tipos de corpos. Só que a minha agenda, ela era lotada. E aí as clientes acabavam ficando bravas porque eu não dava conta de atender todo mundo. E aí que veio a necessidade de ter um showroom com peças prontas entregas para eu conseguir atender a demanda de todas as clientes. E assim sempre veio cliente de tudo quanto é lado, inclusive do interior do Paraná, do nosso litoral paranaense. E aí veio a ideia de espalhar um pouco mais os nossos pontos de vendas para conseguir atender mais a demanda que a gente tinha com mais facilidade para as clientes. No entanto, a Simone resolveu mudar o seu modelo de negócio. Ela decidiu centralizar todos os pontos de revenda em um único lugar, utilizando a internet como aliada. Eu sou uma só e os negócios eram quatro e cinco. Então, né, acabava saindo um pouco do meu controle o cuidar do negócio, né? E a Nega Linda, ela é entregar autoestima, entregar o amor. E centralizando tudo isso no e-commerce, eu consigo cuidar com o mesmo carinho, com o mesmo amor e fica tudo aqui debaixo da minha asa, né? Então, tá a fábrica, o e-commerce, aqui tudo no mesmo prédio e eu consigo continuar entregando qualidade e o atendimento de primeira que as clientes merecem. Ela, assim como tantos outros brasileiros, resolveu investir no e-commerce ou comércio pela internet, uma tendência que tem aumentado. O uso das plataformas online para compra e venda já é comum em diversos segmentos do comércio. É o que conta o diretor de educação da Associação Brasileira dos Agentes Digitais no Paraná. Desde a pandemia, as empresas foram forçadas a ir para o digital, né? E depois disso, não tem como frear isso, né? Então, é uma tendência natural. Eu acho que é uma facilidade, todo mundo está mais acostumado a comprar coisas no e-commerce do que antes disso. Então, e por relações ao custo também, né? Há uma redução de custo muito grande, né? E uma facilidade de você controlar os estoques, você vender para o teu público, interagir com eles, testar produtos também, isso é importante, né? Às vezes o e-commerce permite que você teste alguns combos, alguns produtos, assim. Então, isso é legal. No Brasil, o comércio eletrônico representa 9% das vendas do varejo. Mesmo que considerável, esse índice ainda é inferior ao de países como Chile, com 11%, e México, que tem 14%. E o setor que mais tem se destacado nesse formato é o da moda. As roupas e calçados correspondem a 58% e 43% dos produtos. Na sequência, aparecem os eletrônicos, artigos de higiene e limpeza, eletrodomésticos, alimentos, medicamentos, cursos, capacitações e consultorias, livros e artigos esportivos. Um levantamento apresentado ainda pelo relatório de varejo online aponta que desde 2019, o comércio pela internet tem crescido em um ritmo maior que o das lojas físicas. O sucesso é a facilidade que você tem de atingir o público e está há 24 horas à disposição deles. O controle de estoque também, não ter a questão da loja física reduz custo. Então, tudo isso são fatores que potencializam e estimulam as empresas a ter esse canal de venda direto. Uma nova mudança de vida que foi necessária para a empresária. Ela alterou os planos, mas não perdeu o foco e pretende seguir em frente com a mesma garra de sempre. Foram muitas conquistas. Eu costumo dizer que do que o dinheiro pode comprar, eu realizei muito dos meus sonhos e eu preciso continuar trabalhando. Eu ainda tenho muito sonho para realizar. E a decisão de trazer tudo para o online é justamente para que eu, Simone, possa continuar dando conta de cuidar de tudo e ter de volta a minha qualidade de vida.